As imagens da câmera de segurança do motel mostram o momento que um rapaz entra na recepção e pega cerca de 500 reais do caixa. Em seguida, outros dois entram e roubam bebidas da geladeira e um aparelho de DVD. Enquanto parte do grupo fazia o assalto, um outro integrante da quadrilha arrendeu uma camareira que fazia a limpeza de um dos quartos. A funcionária, de 31 anos, foi levada para o banheiro e estuprada pelo assaltante. O criminoso chegou a ser repreendido pelos companheiros. Durante o assalto, um dos assaltantes percebeu que ele estava agredindo a camareira e repreendeu o parceiro de crime, dizendo que não era isso que eles tinham ouvido fazer ali, era só um assalto, e cobrando dele para que não fizesse nada mais. Essa é a quarta vez em menos de três meses que um motel é assaltado. A polícia não descarta a hipótese dos crimes estarem relacionados, já que os bandidos atuaram sempre da mesma maneira. Os assaltantes pulam o muro de pouco mais de dois metros de altura e invadem o motel, roubando sempre o dinheiro do caixa e alguns objetos. Nos próximos dias, a polícia deve confeccionar o retrato falado do rapaz que estuprou a camareira. Ela é encaminhada para o IML, para a gente comprovar a prática do crime, para que sejam feitos os exames de profilaxia, exames para evitar doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo gravidez indesejada.